Alô galera que acompanha o canal Vou Ali Volto Já Pessoal nesse momento a gente vai passando aqui na feira de São Cristóvão Vamos entrar? Vamos dar uma entrada para ver como é que está a feira nesse tempo de pandemia Vamos dar uma olhada? Vamos lá dentro? Vou ali dentro e volto já Vamos simbora! Pessoal a feira tem duas entradas Essa entrada aqui é onde fica a estauta do Padre Cício Tem uma outra entrada do outro lado e a gente vai mostrar também para vocês Pessoal aqui é a entrada do estacionamento Aqui o preço é único, R$ 20,00 carro e moto Pessoal agora a gente está na entrada principal Onde fica a estauta de Luiz Gozágua E vamos embora! E aqui é a bilheteria A entrada está custando R$ 100,00 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 A entrada custando R$ 100,00 E aí Feira de São Cristóvão, centro de tradição nordestina Um pedaço do Nordeste aqui no Rio de Janeiro Você que está aqui no Rio de Janeiro Quando tiver a oportunidade vai na Feira de São Cristóvão Para recordar e curtir um pouco dessas comidas de porró E muitas coisas do Nordeste que tem aqui na Feira de São Cristóvão Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!